Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém paralisação de obras de resort em Pirinópolis, Goiás. Em razão do risco ambiental, o colegiado rejeitou o recurso da empresa responsável pelo empreendimento contra a tutela provisória concedida anteriormente a pedido do Ministério Público do Estado. O Eco Resort Quinta Santa Bárbara está sendo construído no centro da cidade. Em 2018, o Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia contra a empresa e seu representante legal por crimes contra o meio ambiente. O empreendimento estaria danificando vegetação da mata atlântica e causando poluição que resulta em danos à saúde humana, morte de animais ou destruição da flora. A vara criminal de Pirinópolis concedeu medida cautelar para impedir a continuidade das obras até que houvesse a readequação do projeto. A empresa obteve na esfera cível de Goiás a suspensão dos efeitos da medida cautelar criminal. O Ministério Público reverteu essa decisão no Tribunal Estadual. A empresa recorreu ao STJ, mas a paralisação foi mantida. O relator na sexta turma, ministro Sebastião Reis Jr., ressaltou que a matéria possui índole penal. Para o ministro, a interrupção da obra em caráter de emergência se justifica pelo risco de dano irreparável ou de difícil reparação na demora da solução da causa. Legenda por Sônia Ruberti